Contratações na Fundação Municipal de Saúde. Silvio Mendes, na época que foi gestor, alegou que fez muitos contratos para garantir o fortalecimento da Fundação Municipal de Saúde. Nesses últimos dias, o próprio secretário Robert Rio, secretário de Finanças, disse que ia fazer concurso público para a Fundação Municipal de Saúde, porque havia muitos cargos em comissão deixados na época pelas gestões anteriores. Silvio Mendes tratou de esclarecer o assunto também, Elvão? Correto. Contestou essa avaliação do vice-prefeito e secretário de Finanças, mas também Joelso falou de política, sobre o destino partidário para concorrer na eleição de governador do próximo ano. Vamos acompanhar em tempo real. O ex-prefeito contesta críticas do vice-prefeito Robert Rio sobre contratações na Fundação Municipal de Saúde em gestões do PSDB. A Prefeitura de Teresina, em 2020, tinha 14.673 servidores efetivos. A Fundação Municipal de Saúde, que é só a saúde, tinha 8.692 servidores estatutários, todos por concurso, claro. Só eu fiz mais de 30 concursos públicos, fiscalizados pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas do Estado. 8.692 desses, 1.572 médicos, portanto, um número maior do que o próprio governo do Estado pelo Estado inteiro. Qual é a diferença para os 11.200 servidores que tem a Fundação? São dois motivos principais. Primeiro, um concurso que nós fizemos para serviços gerais e foram aprovados professores, pessoas de nível superior, que achavam que poderiam mudar de função e não limpar banheiro. E eu não fiz uma exceção, porque não seria correto. Então, nós, por não aceitarem, nós contratamos através de licitação, sempre fiscalizada pelo Ministério da Saúde, pelo Tribunal de Contas do Estado. Contratamos, são terceirizados, sim, através de licitações limpas. E o serviço é melhor e mais barato. Então, são esses fatos. O segundo fato é que os concursos que nós fizemos nem sempre completaram a necessidade. Então, o Ministério Público concordou e nós fazermos uma coisa que não é legal. Por exemplo, uma escala de plantão na maternidade ou num pronto-socorro no HUT, que não tinha médicos suficientes aprovados em concurso, e muitos médicos aceitaram fazer um terceiro turno, quer dizer, ter um terceiro vínculo que a lei não permite. Mas a pergunta, o que é melhor? Você cometer uma irregularidade em benefício da população, no caso, deixar uma escala completa, ou deixar uma população sem assistência? Nós fizemos. E sempre vai ser necessário fazer. Na política, Silvio Mendes confirma. Vai mesmo trocar o PSDB pelo Progressistas para viabilizar candidatura ao governo do Estado. Qual é a lógica óbvia? Ora, se eu estou me oferecendo, se eu aceitei ficar disponível para fazer um Piauí diferente, nós estamos andando com a Iracema, vamos viajar daqui a pouco, com o Joel, com o Júlio, com o Júlio Arco Verde, e com quem mais quiser andar com a gente. Então, o PSDB não tem possibilidade de fazer uma chapa competitiva, como ninguém conseguiu. Qual é a lógica? Se eu me ofereci, claro que eu vou atrás de viabilizar uma disputa. Então, qual é o partido, eticamente, do ponto de vista político, de qualquer aspecto que você queira analisar? É o partido progressista. Aí você pergunta, você pode ir para lá? Posso. E até te adianto, é o mais óbvio ir para lá. Não tem nenhuma dificuldade de entender isso. Eu reuni semana passada com os tucanos, os dirigentes, e isso foi muito claro. E ninguém discorda disso. É muito simples entender. Não existe concessão, pensamos diferentes. Não vamos pensar igual. Nós pensamos no objetivo, o Estado do Piauí. Elevaldo, ficou claro? Sim. Resolvidíssima a situação. É só marcar a data da filiação de Silvio Mendes ao Progressistas.